Simplesmente galera teve o evento da D23 ontem a noite e saiu simplesmente uns 4 trailers da Marvel Agatha Harkness, Capitão América 4, Demolidor e também Ironheart Sem falar algumas outras coisinhas de Quarteto Fantástico como o Johnny Storm com o traje do Quarteto Fantástico insano E nesse vídeo aqui a gente vai analisar o trailer da Agatha Harkness Depois vai sair um de Demolidor e depois vai sair os outros trailers Mas detalhe, alguns deles foram vazados O da Agatha Harkness saiu oficial que a gente vai assistir aqui junto e analisar junto Os outros vídeos eu vou trazer mais como uma análise pegando alguns detalhes e mostrando alguns frames do trailer Então ó, se inscreve aqui no canal que vai sair muito conteúdo E aí nessa semana vai ter um vídeo da Electra, de detalhes no filme da Electra Que apareceu aí na Deadpool 3 Wolverine Então a gente vai estar relembrando a história desses personagens aí também Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos E bora ver o trailer de Agatha Harkness que saiu de novo Então bora lá, vamos assistir e a gente analisa depois Agatha Quem te bagunçou tudo aqui Foi a Agatha Foi a Agatha e mais ninguém Banda bicha bom demais Maravilhosa, volta! A Vanda tirou o meu poder? A Vanda tirou o meu caminho Nobre e vulgar Ela levou cada tiquinho de poder que eu tinha Junte irmãs do fogo Tô reunindo um coven Temos que dar a volta por cima Ó, o Scratch Eu vou atravessar o caminho Junte-se a mim Algo oculto e impuro Deve aflorar Tomara que não tenha musical Tomara Se conseguir chegar ao fim O caminho é uma sentença de morte Ó, da hora, hein? Estilo Lavanda Estilo Lavanda Sendo do espelho Várias provas Da hora, hein? Agatha Tá só usando a galera Ó, demoniozão Cara Achei que tem coisas boas Mas essa música cantada pelos personagens Sério Sério Isso aí eu não gostei Tipo assim Tudo na série parece muito legal Mas a parada de musical pra mim não vai, mano Tipo assim Eu odeio musical Pra mim toca musical já Então, tipo Aí tu me Tipo assim Vai ser um sacrifício assistir Joker 2 Por causa de musical E O trailer inteiro fica tocando musical E eu fico Meu Deus Vai ter muito musical nessa parada aqui Até agora A cena que eu mais odeio no MCU inteira É o musical lá dos Vingadores É isso A série parece que tem muita coisa legal Mas esse musical aí É só Tá Só um disclaimer Por causa da minha cara de bunda Vendo esse trailer Foi por causa do musical Não, mas é que a Agatha em mais ninguém É uma musiquinha no final do episódio Pra dar aquele plot twist, entendeu Tipo assim É aceitável, entendeu E pegou todo mundo de surpresa Só que não Mas foi legal Vamos Começa do primeiro episódio ali, né É legal que tem tudo em gira em torno da Wanda Isso aqui que eu tô mais gostando nessa série Tudo gira em torno da Wanda E É, cara Tem que trazer Tem que dar um gostinho de esperança Que a Wanda vai voltar Se não É assim, ó Eu tô vendo essa série aqui Sim Com o objetivo de Me mostrem algo da Wanda Qualquer coisa da Wanda Eu vou ficar feliz Então A gente já falou, né Que tá pegando aquele primeiro episódio lá De Meryl V. Stalny, né Gostei, ó Marvel Television Mostrando lá aquelas separações Que a Marvel fez nos estúdios Marvel Television É uma equipe Marvel Studios Que é cinema É outra Marvel Animation Outra equipe Pra não ficar tudo uma bagunça E ser a bagunça que foi nos últimos anos, né É, tipo Elas tentando setorizar Os departamentos assim Pra não ter tanto problema Ó, esse Tipo, olha Tipo, sério Não Ó, 13 de outubro Pode ser literalmente O dia em que a Wanda morreu Em Doutor Estranho 2 Lembrando que Doutor Estranho 2 É depois de Homem-Aranha, né E de Homem-Aranha Começa o plot do filme De Homem-Aranha e Noem Home Em outubro E termina Em dezembro Termina no final do ano Então não tem como ser 13 de outubro O dia que a Wanda morreu Em Doutor Estranho 2 Porque o filme de Doutor Estranho 2 Acontece depois de Homem-Aranha 3 Então essa data 13 de outubro Não é a data que a Wanda morreu de verdade Porque não bate, entendeu Noem Home Acontece antes E se começa Westview Legal Mesma entradinha Que eles usaram em WandaVision, né Que fica o O policial ali Junto com a Monica Rambeau Meio que a galera de Westview Vai ter algumas bruxas Dentro de Westview Aí tem uma galera falando Que cada bruxa Vai ser especializada Em algum Em algum nicho Assim, sabe Então essa aqui Pode ser uma bruxa Especializada em alguma coisa De magia Tipo É Feitiço Ilusão Ou poções E coisas do tipo Filho da Wanda Detalhe Esse aqui É o filho da Wanda Mas não é o filho da Wanda Tá ligado Tipo assim Filho da Wanda morreu No final de WandaVision E de acordo com os quadrinhos O espírito do filho da Wanda Possui um corpo De uma criança aleatória No universo Meio ou menos quadrinhos Podem seguir a mesma parada O filho da Wanda lá O Billy Simplesmente entrou no corpo Desse piá que é adolescente Entendeu Então Ou vai ter duas mentes Dentro desse corpo Ou tipo assim Matou O piá tava prestes a morrer E o Billy entrou no corpo do piá E possuiu o corpo dele E tá ali agora Em um corpo diferente A mente é do filho da Wanda O corpo não é Entendeu E o coelho aqui né Ah filho da Wanda Cujo esse tá lá no Darkhold né Lá na montanha 1 da Gore Dizendo que ele vai ser Uma das grandes O Demiurgo Que pode mudar o destino Do universo e do multiverso né Tá nos quadrinhos Isso aí também Tipo vários tipos de bruxo Ó legal aqui Que tem o calendário Que tem o calendário Muito parecido em WandaVision Assim também Que a Wanda marca o coraçãozinho Do dia dela e do Visão Ó o sininho Tem uns demoninho aqui ó Uns demoninho aqui Não dá pra entender nada né Mephisto E aqui ó Só pela voz Ela vai cantar uma música né Nossa a tiazinha É uma aleatória né Que teve o marido Que morreu lá no segundo episódio Engasgado Quase morreu Pois é Assim Minha teoria Todas essas bruxas Que a Agatha Harkness Chamou aí Vão de rodo Até o final da série Tipo assim Vão de americanas Só vai ficar ela Do IPA vivo E eu gostei Dessa parada Meio Brotando da terra Lembrou a Wanda Saindo lá do vidro Em Carmartagem Doutor Estranho 2 E parece que a série Vai ser a maior parte Dentro do caminho das bruxas né Sei lá Cada episódio Vai ser uma aprovação Que vão passar Pra chegar até o final Uma casa da praia Do Percy Jackson Pô quem assistiu Percy Jackson aí Cara é igualzinho A casa na praia De Percy Jackson mano E o CGI É aquela tela É aquela telona né Aquela telona lá Volume Que Tipo assim É legal mas Quando você usa Pra usar como Só aquilo Como imagem Fica meio esquisito né Fica meio que chapado Parece E aqui é aquela Wicked né Que tem uma bruxa verde né Uma referência Provavelmente é a coisa da Disney E acho que é a Agatha Harkness Aqui mesmo ó Parece a atriz de Agatha Harkness Várias facas Aqui Espadas Facas Deve ser alguma aprovação Certeza que é Agatha Harkness A mesma roupinha Tá com brocha aqui ó A bandana na testa do PA É a mesma bandana Que o Billy usou Em WandaVision Tá ligado Bandana anezinha azul Na testa Gostei disso aqui cara Nossos piores pesadinhos A lua Fases da lua Ela sem poder Outra cabana Pelo jeito cada casa Vai ser uma aprovação né Foi pro Viajou no Tempo Assim Pelo que mostrou no trailer Não tá tendo nada de demais Sabe É uma música Que não me empolga As mulheres cantando Não me empolga E tem pouca coisa Que tipo Uou Que legal O outro trailer Tava bem melhor Agatha Harkness Essa mulher aqui Eram namoradas E tipo São próximas E tudo mais E Agatha Harkness Tá usando as mulheres Tipo Aí já é minha teoria né Que ela só vai usar Os mulheres Pra conseguir o poder Dela de volta Tipo Se duvidar Vai roubar O poder De cada uma Das bruxas E depois Só ela que vai Tá viva lá Com o Billy E é isso Só os O Billy e ela Que vão sobreviver E essa mulher aqui Provavelmente Ó Gostei disso aqui Tem que ter mais Coisa de terror Esse trailer Que não mostrou Nada de terror Ó Cê já vê aqui Que não tem uma né Cadê a vovozinha Lá que eu falei No começo do trailer Tá ligado Ó Já não tem ó Mas já foi de arrasta Certeza Aí ó Mulher falando Que os corpos Estão se empilhando Certeza que vai Ó Outra aqui Já vai de base Luta final da série Aqui já ó Episódio de final Já estão em Westview Ela com poder E a outra com poder ó Provavelmente ela Que vai passar a perna Da Agatha Harkness No final A mulher vindo Com uma faca É a vilã lá Demôniozão Aqui ó Melhor parte Melhor parte do trailer É a mulher morrendo Pelo demôniozão Aqui ó Assim né Eu não sei o que vocês acharam Gente Fala aí nos comentários O que vocês acharam De Agatha Harkness Eu não sei Literalmente o que pensar Eu tava muito empolgado Porque eu quero ver Coisas da Vanda Eu quero ver Coisas de magia Eu quero Eu quero tretas Rolando Entendeu Eu quero uma série Que empolgue Pra assistir Não sei Não me empolgou Ainda mais com essa música De musical Que eu fico imaginando Se eu tenho um trailer Só de musical Quantas músicas Vão tocar nessa série É isso que me preocupa Me desculpa Queria gostar Mas é isso Fala o que vocês acham Nos comentários Até o próximo vídeo Tchic-tchicá